Hoje é dia de história e a história é No Reino das Letras Felizes Escrita por Lenir Almeida Rec Num lugar muito distante existia um reino silencioso Habitado apenas por letras Elas eram muito desunidas Vivia cada uma para si E nunca se reuniam para formar uma palavra sequer A grande rainha resolveu acabar com aquele silêncio Chamou seus conselheiros Beta, Gama e Ômega E ordenou Quero que organizem um grande baile E que convidem todas as letras do reino E também dos demais reinos A rainha também disse Quero que as letras do reino usem a criatividade E façam algumas apresentações Afim de marcar para sempre a história do reino Tão logo a notícia se espalhou Houve um grande alvoroço Foi um corre-corre, um pensa-pensa Cada letra queria ter a melhor ideia Pensaram, pensaram, mas não conseguiram imaginar nada Até que resolveram se juntar Conversa vai, conversa vem Uma delas falou Companheiras, uma letra só não faz mais nada Mas se nos unirmos Poderemos transformar a vida deste reino para sempre A letra G explicou tintim por tintim do seu plano Algumas letras mal-humoradas acharam tudo aquilo uma invenção maluca Sem pena em cabeça Depois de muita conversa Todas acabaram concordando com a sugestão da letra G E iniciaram-se os ensaios Aos poucos surgiu uma grande amizade entre elas Depois de alguns meses Finalmente chegou a grande noite As letras aguardavam ansiosas o início do baile Alguém anunciou Sua majestade Alfa E enquanto a orquestra real tocava A rainha entrou no luxuoso salão Ao terminar a música A rainha comunicou Nesta noite Serão apresentadas as letras que formarão o alfabeto Com elas Estabeleceremos a comunicação oral e escrita do reino A cerimônia teve início com a apresentação das seguintes letras A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z Em seguida A rainha separou as letras vogais E ordenou que em alguns casos Elas fossem maiúsculas Em outros Minúsculas A E I O U E escolheu também as consoantes B C D D F G H J L M N P Q R S T V X E também homenageou as letras Y W E K As letras ficaram felizes Pareciam estar vivendo um conto de fadas O fotógrafo real O fotógrafo real Para eternizar o momento Reuniu as letras para a fotografia oficial As letras surpreenderam a todos E ao som da orquestra Grandiosamente cantaram Todas as crianças Todas as crianças entraram para a escola Todas as crianças entraram para a escola Todas as crianças entraram para a escola Para ler e escrever E também contar histórias Em certo momento A rainha desceu do trono para dançar Por fim As letras homenagearam as crianças do reino cantando Criança feliz Feliz a cantar Alegre falar Seu sonho infantil Ao meu bom Jesus Que a todos com nós Olhar as crianças Do nosso Brasil Crianças com alegria Igual o mundo de anoria Criou Jesus que dizia A partir daquele dia As letras se mantiveram unidas Aquele reino ficou conhecido Como o reino das letras felizes